A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 É isso que já está chegando, caralho. Vê-se se não vai voltar. Não vai estar segurando. Dá-me um sozinho aqui ao senhor. Não vou levantar a cabeça, caralho. Não vou levantar a cabeça, para achar um dinheiro no início. Vão a cabeça! Vá! Minha! Queria-me um senso. Ai, caralho, senhor! Só estou na cabeça comigo. Vá, Jorges! Vá, fora, fora! Aplausos 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 O deseo correto Claro A Delia foi logo denunciar, foi entregá-la Exatamente ao invés de aparar O travar-lhe um bocadinho para ver se ele sofre o mercado Apapalhar tanto Apapalhar não Vai apapalhar Némal questão Gra武ita Olha how important Aplausos 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 Obrigado. 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 O que acontece não é o cavalo? Nada nos posso enganhar com si. Bon 거죠. Estava bem, estava bem. Não, não corta não. Ele vai tentar com o pé. Só que depois caem os dois. Se não, não marcava nada. Não fazes nada. Não fazes nada. Barriga, barriga, barriga. Ia lá. Ia lá à direita. E se não, não dá nada, dá-nos a cabeça para trás. Tem um cabelito, tem um cabelito agora. Não pode andar. Não tem produção, não. Não tem produção. Não tem produção. Não tem produção. Não tem produzido. Não tem produzido. E aí... Reca, Cláudio! Já está com câmeras o Flipp? É o... É o... Sim, 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 então... O Chavinho O Chavinho O Chavinho Agora é só sem Agora é só sem Ah, então o Cláudio me interessa Aplausos 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 Olha só, isso não é que essas camadas Estas camadas tortas só têm corrida Aplausos Olha as galhas Oh! Braga! Aplausos os galhos Aplausos o central Aplausos Aplausos Tentou ir apanhar lá dentro Aplausos Aplausos Falem, caramba! Oh Jorge! O Jorge não me viu que estava lá e lá à frente. Falem pá! O Jorge não me viu que estava lá e lá à frente. O que vem de trás é que tem a culpa. Viu que está lá um colega à frente. É a culpa das chatas? Ai, vai que os olhos fechados. Oi, está bem. Anda, Thiago! Obrigado, Doutinho. É arriscado, é arriscado. Ela encosta muito mal. É arriscado, é. Ela encosta muito mal. Não vale muito nisso porque... Vai a esgalha! Esgalha! Não esgalha nada, caralho! Já não há pilhares para esgalhar? Não esgalha nada. Não tem caralho, não é? Não tem caralho! É, é, é! Cuidado, Luís! Que Luís! Não tem que te desportar! Não tem que te desportar! Não tem que ver! Vem! Vem! É isso, peraí! Vem! 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 Calma, Carlitos, calma, calma. Sobe, sobe agora, Carlitos, sobe agora, Carlitos. Está a bola. Tirou,cinco! Tirou? Tirou? Tirou o meu tratamento. Cato João Muto não é realmente a comparação. O litro é muito impressionante. Tirou, tirou. Tem que vir, até aqui. Pesado por volta. Fica parado, fica parado. 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 Obrigado. 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 Venho. Vem Tiago, vem Tiago. Você, você, todos os jurosos. Ele tá até fora. Ele tá até fora de fora. A gente já levou pra fora de 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 fora. Bate no nosso, está fora, mas ele corta a bola dentro do canto. E aí, vamos embora, vamos embora, vamos para trás. Vamos ver o outro. Bem, isso. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora. E aí, vamos embora... Só um sojão, né? Bota água, não é assim, né? Esse é a língua. É bom pra água. É bom pra água, só. É, pois é. 9! 10. 10. 11. Oi, moc! Vá, vá, já passou, já passou, já passou os jogos, calma, calma Jogs, calma. Não viu, ele estava encoberto. Não viu, não viu, aqui está prendendo. Não deu. Vá, 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 vá. Não, 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 não. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. O que é isso? O que é isso?